Vem me implorar Pra você repensar em nós dois Não tem olho O que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo É costuma extraiçoeira Quer incendiar a desordeira E a tia fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E os punhais Travados pela ingratidão Sabes também O quanto é passageira Dessa desavença Não Distrates O amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui Fica aqui Pisa aqui nesse meu coração Que é só teu Todo em teu Escurrar-se e fazer-lhe de gato E sapato E inferniza A ameaça Pisando Ofendendo Desconsiderando Descomposturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio É tocar Esse barco Do jeito que está Sem duas vezes Se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato É isso Esse paladrapo Que não desgrudou De mim Se o problema É pedir e implorar Vem aqui Fica aqui Pisa aqui Nesse meu coração Que é só teu Todo em teu Escurrar-se e fazer-lhe de gato E sapato E inferniza A ameaça Pisando Ofendendo Desconsiderando Descomposturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio É tocar Esse barco Do jeito que está Sem duas vezes Se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço De fato É isso Esse paladrapo Que não desgrudou De mim Que não desgrudou É isso Quê Que não desgrudou Sempre Obrigado.